Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de técnica vocal, eu sou o professor Márcio Marques e hoje eu quero falar um pouco sobre ressonância. Ainda tem muita gente perdida, algumas pessoas dizem que sentem uma sensação assim, outras pessoas não fazem ideia de como seja a ressonância, o que é que precisa sentir, aonde sentir. Vamos falar um pouco sobre essa história, ok? Antes de mais nada, eu quero agradecer você que já é assinante e se você está chegando aqui agora, se inscreve aí no canal para você receber os novos vídeos. Do lado do botão vermelho tem também uma imagem de um sininho, clica nele para você receber as notificações dos novos vídeos, ok? E se quiser participar, deixa seu comentário aqui embaixo e deixa sua sugestão de tema. Não esquece de deixar também nome, cidade, estado, que aí eu faço um vídeo bem legal e exclusivo para você. Fechou? Vamos lá. Resonância. A primeira coisa que a gente precisa considerar é Ah, Marcio, eu sinto a minha voz indo para frente. O outro pode dizer assim Puxa, eu não sinto absolutamente nada. Será que eu vou cantar direito se eu não sinto? Vai, claro que vai. Não significa que se você não sente a sua ressonância direito, você vai cantar errado ou vai cantar mal. Não. Algumas pessoas sentem, outras pessoas não sentem, algumas pessoas vão precisar desenvolver mais, outras menos. Mas todo mundo vai conseguir, tá bom? O que a gente precisa entender é que essa percepção de como a minha voz soa, aonde a minha voz ressoa, isso é um desenvolvimento de percepção. E isso acontece aos poucos, não precisa ter pressa. O que acontece no nosso trato vocal quando a gente fala de ressonância? Quando eu tenho um som mais escuro, mais encorpadão, se eu tenho esse filtro, essa ressonância acontecendo, eu sinto vibrando aqui mais embaixo. Então, por exemplo, Ooooooo, tá mais aqui embaixo, o som encorpadão. Eu não preciso fazer força, mas eu sinto uma vibração aqui. Eu sinto que a minha voz tá mais relaxada embaixo. Ok, eu posso fazer essa mesma coisa pensando no meu som mais dentro da boca. Que é mais próximo de como a gente fala. Tá mais aqui, né? E já um pouquinho subindo pra região de máscara, cabeça. Se eu enfatizo mais ainda, eu tenho um outro tipo. Quando a gente centraliza isso em boca, é o que a gente chama de ouro faringe. Que é essa região aqui, mais bucal. Ooooooo, mais natural da minha voz. Quando eu deixo isso mais caricato, eu começo a utilizar o meu filtro rino faringe, ou naso faringe. E aí eu começo a deixar esse som mais aqui. Ooooooo, tá bom? Algumas pessoas, naturalmente, já tem um timbre de voz que tem uma particularidade maior de um filtro ou de outro. Então é bem importante você identificar aonde está, como é que a sua voz está colocada, pra você ir alterando e modificando. E até experimentando coisas diferentes dentro das suas músicas. Pra dar uma variada. Porque senão vai ficar tudo igual o tempo todo. Então, varia. Você pode treinar pensando nesse som mais escurão. Ooooooo, ooooooo. Mais voz falada. Ooooooo, ooooooo. Mais caricato. Ooooooo, ooooooo. Cada uma dessas qualidades vocais, eu utilizei um filtro diferente. Então, mais laringo faringe, mais ouro faringe e mais rino faringe. Não precisa necessariamente, num primeiro momento, pensar em toda a sua extensão vocal. Pega uma região fácil pra você e vai tentando modificar, sempre com volume médio, sem fazer muito esforço, sem procurar muita potência, tudo bem mediano, fácil e confortável pra sua voz. Dessa maneira, você vai descobrindo essas regiões dos seus filtros, dentro do seu trato vocal. Fechou? É isso aí, deixe os comentários e se ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Falou? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.